Uma baliza, vários alvos, a pontuação, 5 candidatos com 3 remates a cada um e depois no final também uma instituição que todos os meses vai receber o donativo. Este é o Anda Bater que tu Bates Bem. Olha, olha o Arturo. Arturo, anda, anda a bater que tu Bates Bem. Eu felizmente fiz alguns golos que considero importantes na minha carreira. Eu vou dizer o primeiro golo que fiz pela seleção principal, que foi no Euro 2000. Vai que tu Bates Bem. Toma, Nuno, toma. Tracto, muito tracto. Uba! Vamos! 300 pontos. Ah, gente, eu vi a resistência. Já te estava a ver assim com as perninhas para o aro. O ponto alto da tua carreira foi ter sido bicampeão pelo Sporting. Sim. Claramente é aquilo que ambicionava ser jogador de futebol. Consegui. Ser campeão sem aléia foi fantástico. Virou o tinto ao posto. Tens os 300 pontos de Nuno para bater. Cruza, cruza. Estou a subir. Porquê o diretor da comercial e não o capitão do Benfica? Penso que essa é a grande questão que deve ser colocada, pá, porque o potencial está à vista, não é? Por isso é que elas estão sempre a cruzar comigo que se perdeu um grande lateral direito. Como de resto, vou mostrar. O posto. Já vos vou lá mostrar como é que isto se faz. Vai, chefe. Primeiro o jornalismo. E depois o jornalismo desportivo, que vai assim mais ou menos aos tomos por acidente. Mas, pronto, olha, há aquelas coisas que acontecem só porque sim e depois ficam na nossa vida. O futebol é sempre momento, porque tudo na nossa vida é momento. Agora nós estamos aqui, de repente começa a chover. Lá se vai o momento. Eu não fazia mais. Vamos, Cláudia. Isso. Falta o menino Arturo. Foi o meio. Entrou, entrou. Tem pontos. E pronto, malta, basicamente é isto. Nem foi bom, nem foi mau. Foi péssimo, mas com os craques será seguramente diferente. Vamos ao grito? Dois, três. Anda, bater-te o Bates Bay! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.